Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E galera, esse notebook aqui de um cliente, ele pediu para colocar o 1,2,10 e SSD. Eu não ia fazer o vídeo, mas acabei que mostrar para vocês aqui como que instala no Dell Inspiron 14. O SSD a gente já colocou, a gente tirou o HD porque ele fica dez vezes mais rápido. E agora a gente vai fazer a instalação que é bem simples. Esse vídeo é mais para orientar vocês mesmos como fazer aqui a formatação. Então, com SSD novo, com pendrive, lembrando, eu trabalho com o Ventoy, ele lê automaticamente MBR e GPT. Então, quem faz pelo Rufus, tem que ver se sua máquina tem UFI, faz no GPT. Quem não tem máquina com UFI, MBR, tá bom? Então, nós vamos ligar aqui o Dell e ficar apertando a tecla F12. Quando chegar nessa tela aqui, percebe-se que ele te dá as duas opções. Se eu clicar aqui no USB device, aqui é MBR, tá? Mas eu tenho a opção aqui embaixo, UFI, tá vendo? Então, eu vou instalar o UFI porque é mais moderno e o meu, como eu falei, esse meu pendrive, ele lê os dois. Então, eu escolho na hora de formatar, não preciso fazer um GPT nem outro MBR. Então, eu vou escolher o UFI, que é o padrão, tá? Bem simples, ó. O Ventoy, ele trabalha dessa forma, você coloca a ISO. Lembrando, ISO original e serial original do seu Windows, tá? Isso aqui é baixado direto da Microsoft. Então, eu te pergunto aqui, ó. Se for 32 bits ou 64, hoje em dia dificilmente tem máquina 32, mas você escolhe, né? Lembrando, 32 bits não passa de 4 GB de RAM. Se você tiver 8, não vai ler. Então, 64 bits a gente lê os 8 GB. Então, sempre dá preferência 64. Vou guardar aqui. Essa tela aqui dentro tem muito reflexo, mas a gente consegue enxergar. Já começou a ler. Entendeu? Já está disponível aí para você fazer a sua formatação. E aí, você vai somente mandar os comandos. Né? Você vai aqui, ó. Eu vou botar aqui. Nosso padrão é ABNT2. Aí, manda avançar. Instalar. Beleza? Para não ficar muito tempo no vídeo, eu vou deixar ele instalar, que ele instala tudinho. E mostro para vocês como é que ele ficou. Porque essa máquina era muito lenta. Está muito, se arrastava. Tinha um Windows 10 original. Mas, com HD, era um Core i5, tá? Desculpa, é um Core i3, ó. Aqui as especificações, ó. 4 GB de RAM. E quando a gente colocou o SSD, aí a mágica aconteceu. Então, eu vou até... Vou dar uma adiantada aqui, ó. Só para pular a tela. Aqui é importante, ó. Você está vendo? O disco, ele está aqui, ó. Ele já tinha um Windows. Então, você limpa, para você fazer como de fábrica. Vai apagando um a um, ó. Item a item. Ó, vem aqui, exclui. Isso aqui, você zera o HD para o padrão de fábrica, tá? Você limpa todos os dados. Isso tem que ter cuidado com a máquina de cliente. Quando ele tem foto, essas coisas você tem que tirar antes. Então, aqui, ó. Eu limpo, tá? E eu tenho a opção de paticionar. Se o HD for de um Tera de 500, eu posso vir aqui. E, ó. Um novo. E colocar aqui o tamanho que eu quero. Como esse aqui é de 256, eu vou manter. Tá? Ele vai criar a unidade. Já aprontou, está vendo? E aí, eu dou avançar. Pronto. Beleza? Então, vou espelhar e instalar. Lá, quando o Windows estiver instalado, eu mostro para você a performance dele. Tá? Inspiron 14, série 3000. Tá? 3442. Bom, galera. O Windows já instalado. Tá? Vou descer a tela aqui, ó. Você vê aqui, ó. A questão da velocidade, ó. Você clica. Ó. Vou clicar aqui. É porque esse valse dele aqui não está bom, não. Ele está aberto. Pera aí. Ó. Clica, abre. Clica, abre. Tá vendo? Vou fechar aqui. Vou abrir de novo. Ó. Clicou, abriu. Tá vendo? Clicou, abriu. E você pode instalar seus programas tranquilamente, que não vai mudar essa velocidade. Porque agora ele é um SSD, não é mais HD. E a sua máquina volta à vida e você usa por bastante tempo. Beleza, galera? Se for um videozinho rápido, tá? Só para ajudar vocês aí. Quem tem uma máquina dessa aqui, dá para botar ela boa. Você pode botar mais 4GB de RAM. Vai ficar mais rápido ainda. Tá? Nesse caso aqui, ela permaneceu com os 4GB mais uma velocidade. Com 8, fica melhor ainda. Beleza, galera? Então não esquece de dar o like, curtir, compartilhar. Ajuda o canal lá para a gente crescer. Faça seus pedidos, tire suas dúvidas, que eu respondo todo mundo lá. Tá bom? E esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo e fui! Até lá. Tchau. Até lá.